Aqui já teve muita água, muito peixe e hoje você vê a terra trincada, seca e não tem mais nada, acabou. Quando em 1990 nós adquirimos a terra que foi dos meus pais, a gente resolveu replantar a Mata Atlântica. O nosso projeto se encontra no coração da Mata Atlântica, a mais ou menos 200 quilômetros da costa brasileira. Nós já conseguimos plantar um pouco mais de um milhão de mudas. E evidentemente a Mata crescendo, as árvores crescendo, nós temos animais que voltaram, já temos 30 espécies de mamíferos diferentes que já voltaram, 168 espécies de aves diferentes, 15 espécies de répteis. Nós temos um centro de educação, de educação ambiental, onde desde 2001 que ele funciona, já passaram 17 mil pessoas. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui, isso aqui. Orquídea. Nós atendemos um grupo de criança que carinhosamente nós chamamos de terrinhas, que automaticamente atinge o pai, a mãe, ou seja, o grupo familiar e o grupo social onde ela vive. Nós também trabalhamos com grupos de alunos pós-técnicos. Dentro do Instituto Terra existe uma escola, onde nós formamos por ano 10 alunos que recebem o diploma especialista ambiental. De formas que nós estamos criando, o Instituto Terra é uma espécie de motor de transformação, não só ecológica, mas de transformação em direção ao desenvolvimento sustentável da nossa região. É chamado Projeto Aimmorez, um programa de desenvolvimento sustentável que nós temos para a região de Aimmorez. É onde a gente quer que melhore a qualidade de vida dos produtores aqui do município e que sirva de modelo para as outras regiões que estão ao redor. A quantidade de leite aumentou 100%. A gente tinha a vaca e não sabia que ela produzia leite, que faltava a comida de qualidade. E a melhor alegria é quando você chega perto da vaca e começa a tirar o leite, aí o bairro enche. O que mudou foi que a gente tem a renda todos os meses, só o mesmo valor. A gente sabe que chegou o final do mês, a gente vai conseguir o dinheiro para a gente pagar as contas da gente. Outra coisa importante que aconteceu lá foi a água, que não tinha mais água. Mas hoje nós temos água. Essa produção de água é que os proprietários rurais se interessam absolutamente porque eles também não têm mais água. E esse sem água é impossível. De plantar alimento sem água é impossível de viver, simplesmente. Eu procurei o Instituto Terra para que pudesse recuperar essas erosões que tem na minha propriedade. Ali é obra do homem. Infelizmente, ao redor, onde a gente pode ver aqui, isso aqui tudo era mata. Da fazenda, a mata que resta é essa. E eu quero aumentar ela. Os proprietários rurais hoje, eles procuram o Instituto Terra para saber, para ajudar, dar soluções para os grandes problemas deles. Nós temos um viveiro que funciona maravilhosamente, um viveiro com uma capacidade para 700 mil mudas. Essas mudas nós usamos dentro da terra do Instituto Terra, como nós usamos nos projetos que nós temos externos. E também com os proprietários rurais que querem plantar nas suas terras. O Instituto Terra pode ser um laboratório para o mundo. Porque o problema mundial hoje é clima e água. E nós fazemos água e clima com floresta. Se nós já plantamos um milhão de árvores, é porque nós sabemos, nós dominamos a tecnologia. E o Instituto Terra acha que isso é possível de ser reaplicado. E o Instituto Terra